de armazenamento de dados, uma coisa muito importante para o mundo atual. Vamos falar de BlueZell aqui, vem comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo da BlueZell, e de uma forma rápida. Muito bem amigos, me chamo Rafael Viana, sou operador de mercado financeiro e também entusiasta do mundo das criptomoedas. E vamos falar aqui da BlueZell, código de governança dela, o Ticket BLZ. Ela é do ecossistema da Cosmos, posição de 537 na gravação desse vídeo, dia 16 de 3 de 21. Você consegue encontrar ela nas principais corretoras, tem na Binance, tem na Coinbase, na Gate.io, eu acho que são as mais utilizadas. E ela roda em Smart Chain e Ethereum. Temos aqui 500 milhões de BlueZell, sendo que tem um pouco mais da metade, 326 em circulação. Ela nasce, ela afunda, ela acumula e ela sobe, e agora ela está fazendo aqui uma letralidade. Muito parecido com o primeiro fundo que ela deixou. Mas antes disso, vamos dar uma olhada no site deles. Tem um Twitter bom também, na descrição aqui vai estar as informações e essa página do CoinMarketCap, com o Twitter, Insta, tudo mais deles. E aqui fala que é um blockchain, né, for game DeFi. Traduziram toda essa página que eu já li umas 10 vezes e fui nos detalhes, de uma maneira rápida. Ela não é mais é que um servidor gigante, uma rede que vai armazenar dados. Tanto pra game, tanto pra DeFi, tanto pra demais coisas, utilizando a conexão da Cosmos, né. Que a Cosmos, a Atom, ela está aqui, ela consegue unificar, fazer um monte de ponte entre as criptos. Cara, a ideia disso aqui é fantástico. É absurdamente fantástico. Quantidade de token, muito interessante, que é baixa. E você vê que é uma equipe bem elaborada, você vê alguns parceiros interessantíssimos. É uma cripto já com alguns anos, um investimento alto. Então, assim, muito interessante. Vamos falar agora na parte gráfica dela. Eu vou ir pra plataforma Vector. Deixa eu abrir ela aqui. Plataforma Vector, eu fecho isso, isso, agora ela apareceu. Olha que interessante ela num gráfico diário. Ela está aproximadamente 580 dias acumulando. Um valor bem irrisório. Com uma quantidade bem pequena. Pra chegar até o topo, 349%. Faz a primeira pernada. Cai. Deixa eu colocar aqui 2D. Um gráfico bem pouco usado no Brasil. Ela está fazendo um Joy de Napoli, cara. E ela fez esse padrão aqui. E agora ela está fazendo um novo. Vamos ser realista. Armazenamento de dados. Na rede blockchain. Pensa aí. Deixa no comentário o que você acha dessa cripto. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.